Com o fim do primeiro turno das eleições municipais, os parlamentares, os deputados se voltam para a pauta da Câmara. E sobre esse assunto, fazendo também uma análise sobre as eleições, a gente vai conversar agora com o líder da minoria do Congresso, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, bom dia. Obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar feliz de vocês. O prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. E eu gostaria de começar perguntando, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deputado Carlos Zaratini, disse que espera mais diálogo e equilíbrio a partir de agora, depois das eleições municipais. E o deputado Rodrigo Maia fez uma análise de que o primeiro turno mostrou o fortalecimento dos partidos que são liberais na economia, com tendência a maior diálogo na sociedade. O senhor considera que o resultado das eleições vai impactar nas discussões da pauta da Câmara? Olha, eu não acredito nisso, porque as eleições são municipais. Ou seja, cada cidade, cada município tem a sua própria realidade, a sua configuração de disputa. Então, isso não significa esse resultado de que houve um fortalecimento de A ou de B. Evidentemente, o peso da máquina do governo tem influência, a máquina federal, e nisso a adesão dos partidos do Centrão ao governo do Bolsonaro resultou em muitos recursos para as cidades onde eles têm as prefeituras e os seus candidatos. Então, isso, evidentemente, fortaleceu essas candidaturas. Agora, cada cidade é uma realidade, não é uma coisa homogênea no país. Então, é muito difícil fazer uma análise geral, assim, generalizada. Agora, deputado, já entrando na pauta da Câmara dos Deputados, faz muito tempo que não se vota nada por conta da obstrução promovida pela oposição para votar a medida provisória que trata da prorrogação do auxílio emergencial, enquanto alguns partidos da base do governo tem outros interesses. Como é que vai ficar a partir de agora, deputado, nessa retomada dos trabalhos? Há espaço fiscal e há espaço político para manter o valor de R$ 600 contra os R$ 300 que foram liberados pelo governo a partir dessa medida provisória? Sim, há espaço. O governo se utilizou todos os recursos que tinham à sua disposição no combate à pandemia. A situação da maioria do povo é calamitosa. O povo brasileiro está sofrendo um desemprego de cerca de 20 milhões de pessoas que não conseguem trabalhar. A economia continua parada. O Sr. Paulo Guedes fala de uma espetacular recuperação, só que ninguém está vendo isso. E a situação é muito ruim. Então, é necessário, até para que a economia continue funcionando, que a gente garanta esse auxílio até dezembro. Então, do nosso ponto de vista, é importante que o presidente Rodrigo Maia paute essa medida provisória número mil. Ele passou todo esse tempo dizendo que só ia votar depois da eleição. A gente espera que ele vote agora, porque a gente pode ter a oportunidade de discutir o assunto, inclusive discutir essas questões fiscais e fazer um debate e votar a medida provisória, pensando sempre em garantir à população mais pobre as condições mínimas de sobrevivência. O que, evidentemente, repercute do ponto de vista da atividade econômica e do ponto de vista da própria arrecadação do governo. Então, isso primeiro, uma grande parte volta para os próprios cofres do governo, através dos impostos. E, deputado, o senhor considera que, se o tema for a voto, há condições de aprovação do valor de R$ 600? Há apoio, inclusive, na base governista para isso? Sim, eu acredito que sim, porque a maioria dos deputados esteve presente nas bases eleitorais e pôde assistir à situação que o povo está vivendo. O aumento dos preços, nós tivemos agora, recentemente, o aumento do gás de cozinha. Já tínhamos tido aumento do arroz, aumento do preço do óleo. O governo brasileiro pratica uma política de preços na agricultura que é um verdadeiro absurdo. acabaram com as reservas de produtos como soja, algodão, milho. Então, o Brasil está exportando tudo, aproveitando o aumento do dólar, o agronegócio exporta, e isso eleva os preços aqui internamente de uma forma absurda. Então, o povo sofre. O agronegócio cada vez mais rico e o povo cada vez mais sofrendo com a carestia. Deputado, outro ponto que o presidente Rodrigo Maia citou é a votação da reforma tributária após o segundo turno das eleições, ou seja, a partir da primeira semana de dezembro. O senhor considera que é clima político para a votação da reforma tributária agora? Olha, nós, em primeiro lugar, queremos votar essa reforma, mas queremos uma reforma tributária efetiva. Não é simplesmente um rearranjo dos impostos. Nós precisamos que a reforma tributária cobre os impostos, cobrem de quem tem muito, cobrem muito de quem tem muito, menos de quem tem médio, certo? E não cobre de quem não tem. Então, precisa ser uma reforma tributária que garanta uma tributação progressiva no Brasil. Coisa que não existe. Hoje em dia, quem ganha menos, paga relativamente muito mais imposto do que os bilionários. E, deputado, isso passa, então, pelo alívio na tributação do consumo e mais sobre a tributação da renda e outras questões que o PT e outros partidos de esquerda sempre defendem, como, por exemplo, a tributação dos lucros e dividendos e de outros temas também? Exatamente. Você veja só um absurdo. Numa empresa, o dono da empresa, que oferece os lucros da empresa, não paga nenhum imposto. E o gerente, o funcionário mais graduado, assim, que tem um salário médio, paga um imposto de renda absurdo. Então, nós precisamos reorganizar o imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Por exemplo, o imposto de transmissão intervivos. Hoje em dia, uma pessoa que vende uma casa, aliás, compra uma casa por 200 mil reais, ela é obrigada a pagar 3%, 4% de imposto. A mesma alíquota que um bilionário paga em uma compra de uma mansão. Então, quem tem a condição de comprar mansão tem condição de pagar mais imposto. Agora, aquele que compra uma casa simples não tem condições. Então, nós precisamos criar uma progressividade também no imposto sobre o patrimônio, no imposto de renda. Nós precisamos garantir que as pessoas que ganham pouco não paguem imposto. E quem ganha muito pague mais. e aliviar o imposto sobre o consumo, que é um imposto injusto da forma como está sendo cobrado. Deputado, quais são as outras pautas que o PT e os demais partidos de oposição consideram serem prioritárias agora para essa retomada dos trabalhos na Câmara até o final do ano? Olha, além da reforma tributária, que se a gente abrisse essa discussão, ela praticamente consumiria todo o tempo até o final do ano, porque nós temos pouquíssimo tempo. Nós vamos agora no dia 17 de novembro. Os trabalhos da Câmara devem se encerrar por volta do dia 20 de dezembro. Então, é um mês praticamente, nós gostaríamos de votar o projeto que limita os salários no funcionalismo público. Porque é um verdadeiro absurdo o que a gente está vendo em setores da alta administração, do judiciário, do próprio legislativo, de salários milionários, muito acima do teto. Então, é necessário estabelecer claramente o limite salarial no funcionalismo público. Esse é um ponto que nós consideramos prioritário. E, deputado, quanto a isso, o senhor considera que há clima para votação? O governo, inclusive, está soltando a sua reforma administrativa que prevê algumas mudanças na legislação do funcionalismo público, mas não prevê essa limitação salarial, por enquanto. Exatamente, porque a reforma do governo, a proposta do governo, ela mexe com os salários dos professores, com o salário dos médicos, das enfermeiras, com o pessoal administrativo de baixo escalão. É uma reforma extremamente ruim. Mexe com aqueles que têm menos. E não toca no interesse dos privilegiados. Então, antes de começar qualquer discussão sobre reforma administrativa, começar mexendo naqueles que têm muito. Então, salários aí no judiciário, no Ministério Público, de mais de 50 mil reais, isso precisa acabar. Nós precisamos pôr um limite nisso. Então, ao contrário do que quer o governo, que não mexe com os privilegiados, nós queremos começar o debate pelos privilegiados. Muito bem, nós conversamos, então, com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele que é líder da minoria no Congresso Nacional e conversou com a gente sobre algumas expectativas para a pauta da Câmara dos Deputados, agora, após o primeiro turno das eleições municipais. Deputado, eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença e agradecer por sua opinião a respeito do que vai acontecer na Câmara a partir de agora. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você, Márcio, a todos os ouvintes pela atenção. Bom dia a todos. Bom dia e, mais uma vez, muito obrigado ao deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Obrigado.